Estou seguindo a Jesus Cristo Nesse caminho eu não desisto Estou seguindo a Jesus Cristo Atrás não volto, não volto não Atrás o mundo, Jesus a frente Jesus é o guia, onipotente Atrás o mundo, Jesus a frente Atrás não volto, não volto não Estou seguindo a Jesus Cristo Com alegria estamos iniciando esse nosso culto Que vai ser uma benção, espero que você ouça a voz de Deus Que se é ouvida através da palavra Conseguimos ouvi-la, melhor dizendo Na pregação da palavra, na leitura bíblica E ela tem todo o poder Como quando saiu da boca do Senhor Não perdeu poder algum Faz a mesma coisa E tudo hoje é no entendimento Se quiserdes, disse Isaías E ouvirdes, comereis o melhor dessa terra Então vamos querer, vamos ouvir Aprender para que nós possamos conseguir Aquilo que Deus já preparou para nós Esses dias eu tenho falado aqui Sobre Tiago 4, 7 E eu quero citar mais uma vez Porque é uma metade do versículo Está escrito assim Sujeitai-vos, pois, a Deus Aí o que vai acontecer? Resistir ao diabo, ele fugirá de vós Mas a mensagem para mim é sujeitai-vos a Deus É quando você se submete Ao que você aprende pela escritura Que é a vontade dele para a sua vida Quando eu aprendi Chorei porque Parecia até uma maldade Duas horas Eu ia para Moscou estudar medicina Tinha ganhado um aborto de estudo Sendo pobre, filho de pobre Não tinha condição de estudar Era o alvo da minha vida E Deus me impressiona Pelo livro Curar Enfermo Expulsar e Demônios Que era aquilo que eu tinha de fazer Não faça, não faça, não faça Mas aí ele foi me quebrando Quebrando Eu lia um pouquinho O livro parar Eu borrava os olhos Não conseguia ler Parava, secava Deus, deixa eu tal e tal Aí eu caí Numa parte boa da nossa conversa Que eu disse Senhor, o Senhor sabe por que eu quero ser médico Não é para ficar rico, famoso É para ajudar os doentes, os necessitados Aí ele falou No meu coração Com meu poder Você vai curar mais pessoas do que como médico E vai levá-las para o céu E eu disse então Pai, o mundo perdeu um médico E o Senhor ganhou um pregador Baseado nessa palavra Sujeitando a Deus Eu me sujeitei a Ele E o que aconteceu? Ele então me exaltou E o versículo 10 Isso assim Humilhar-se perante o Senhor E Ele vos exaltará Começa sujeitando E você chega a ponto de se humilhar Ainda que você ache Tenha certeza Que isso é o melhor para você Se Ele está falando com você Pare Porque você está enganado A gente não sabe Qual é a fonte Que nos dá a inspiração Quando é bíblica É o Senhor Deus Mas quando não é Pode ser o inimigo Porque de nós mesmos Nós não podemos fazer nada E aí perdemos as batalhas E Deus quer nos abençoar O que Ele fala conosco É o melhor para nós Por exemplo O caso do rei Davi Davi era um garoto simples Pobre Pastor de ovelhas E que aprendeu a servir a Deus Ele não falou isso aqui Porque ele era rei de Israel Não Ele falou porque isso Estava no coração dele Que é o Salmo 23 Aqui ele foi muito claro E por isso foi chamado Um homem segundo o meu coração Ele começa dizendo O Senhor é o meu pastor Nada me faltará Então ele deixava Deus decidir Onde Ele comeria Onde viveria O que seria da vida dele Quando o Pai mandou Que Ele tomasse conta das ovelhas Era um garoto novo Ele podia ter ficado Pai, mas por que sou eu o oitavo? Porque tinha sete na frente dele E Ele foi sozinho lá para o passo Chegou o profeta Samuel Para poder ungir o filho de Jessé Que Deus mandou Como o futuro rei de Israel Quando Saúl havia ultrapassado O mandamento de Deus Que ele mandou destruir as vacas Os rebanhos Saúl não quis E o Samuel disse Deus tirou o reino de você Acabou Aí Deus disse Vai lá ungir E Davi depois saberia da coisa Quando Samuel chegou Quase Se ele não fosse espiritual Ele teria feito uma asneira Porque entrou O primeiro filho de Jessé Que passou Era o Eliab Rapaz alto Bonito Forte Humanamente falado Falando Preparado para a missão De reinar em Israel Aí quando o Samuel viu Ele disse assim Mas não está perante o Senhor O seu escolhido? E Deus foi Puxa o orelha Samuel Eu não vejo como ver o homem Não é esse que eu escolhi Ficou sem jeito pessoal Não é? Tem mais algum? Tem O Aminadab Passe ele por favor Passou Não, não é esse Tem mais outro? Samar Passou Não era Esses três já pertenciam Ao exército de Israel Eram treinados Os outros não Aí veio o quarto Veio o quinto Veio o sexto Veio o sétimo Samuel disse Mas não tem mais ninguém? É Tem o menor Mas está tomando com as ovelhas Manda buscá-lo Meu irmão Era o escolhido Nós não temos que correr Nós não temos que usar de falcatrua Para pegar o nosso lugar Eu até falei nos cultos aqui Missionário Não sei se eu pequei Poxa Eu precisava daquele emprego Eu tenho um parente que trabalha lá Ele me trouxe a prova Você pecou Você não podia ter feito isso Você tinha que orar E fazer a prova Se não fosse você Você não seria escolhido Você pôs o demônio Sabe quando eu Me casei Eu estava tirando A carteira de motorista E naqueles dias Até um cunhado chegou Deu a chave Vai passear com a minha irmã Eu falei não Já estava dirigindo alguma coisa O dia que eu tiver meu carro Eu vou Para não falar com ele Que eu não tinha carteira Que não seria certo Ele podia ter falado Mas já deu uma palavra para ele Muito obrigado Você pode me deixar lá Onde eu vou morar No outro dia Eu fizemos o maior passeio Da nossa vida Um dia eu prometi Um passeio Que eu não cumpri Foi no Rio de Janeiro Eu morei em Laranjeiras Peguei um anjo Soltei na praça 15 Peguei a barca Fomos ali na praça Olha depois Voltamos para cá Ele falou Passei de lua de mel Foi mandar um passeio Um dia eu te levo Num passeio Bom Não tinha prata Eu tinha aprendido Que eu falei Não Só se Deus me der primeiro Bom Aí eu poderia ter feito Saído sem a carteira E aconteceu alguma coisa Eu estava fora da vontade De Senhor Deus E outras vezes na vida Aconteceram fatos Assim Não Vamos respeitar a palavra Quando você É uma pessoa de Deus Você respeita a palavra Se ela diz não Não Se ela diz sim Sim Você sente a direção O Davi sentia E disse O Senhor é meu pastor Nada me faltará Foi eleito o rei de Israel Ungido Mas não tomou posse ainda Que o Saúl ainda era rei Mas já estava reservado Para ele O Davi ia para as guerras Sabendo Sob comando Sob comando de Saúl Vencia Sabendo que ele seria o rei Mas boca fechada Deus iria confirmar tudo isso E esperou o dia Quando caiu na mão dele Mas mesmo quando caiu Ele ainda passou sete anos Reinando só em Hebron Porque um filho de Saúl Não aceitou E começou a ser rei E houve batalha Até que o pessoal Sentiu todo mundo Que era errado E veio um a um Os comandantes Das forças Do que o outro Estava dirigindo E se entregava A Davi Sou teu Sou teu É lindo a história Ele não teve que Comprar ninguém Subornar Passa para mim Não, não Se Deus me deu Deus vai me dar O Senhor é meu pastor Nada me faltará Eu estou submisso Seja submisso a Deus E se eu passar um tempo Sem nada Coma feijão com farinha Deus abençoe isso aqui Muito obrigado Mas eu vou esperar O Senhor me dar as coisas E Deus vai lhe dar E quando Deus der Vai ter um valor enorme Porque tudo aquilo Que Deus dá Você ganha por luta E ganha com louvor a Deus Você nunca mais esquece Não interessa Irmão Mas eu não sou bobo Eu fiz o meu pé de meia Um dia eu peguei um táxi No Rio Tem uns 30 anos Fui daqui de São Paulo O escritório era no Meier Eu peguei Falei assim Amigo me leva a rua tal Cônigo Tobias E ele foi E daqueles caras que falam demais Aí doutor Aí o que? É Eu trabalhava numa construtora Está entendendo? É, estou ouvindo O doutor engenheiro Estava desviando material Como eu não sou bobo Também desviei para mim Fiz a minha casinha Três quartos Duas salas Banheiro Cozinha Acho que é uma piscininha lá Estou certo Ou não estou? Tá não Mas não estou entendendo E digo mais Eu Uns 30 anos Eu tinha cara de garoto Eu só estou com 19 Você imagina 30 anos atrás Ele devia ter uns 50 Por aí 50 e pouco Forte ele E vou dizer mais Se eu fosse seu neto E você morresse Eu não ia pôr uma onerança Ué Não estou entendendo Amigo Você fez errado Você vai dar conta a Deus Foi Aí preguei para ele ali Mas é verdade Se o senhor é meu pastor Eu não vou fazer nada de errado Vou esperar a minha hora Porque se é de Deus Vai chegar na minha mão Quando menos espera Chega E Deus lhe incomoda E você vai ter Depois eu falo mais Sobre esse assunto Cadê Bruna Martins Vem cá Bruna Bruna é nome de Jesus Nada esse negócio De muito cemitério não Meu negócio é combate É luta Nesse nome tem poder Para nos fazer vencer Como é que começa a letra? Há um nome poderoso Que está acima de tudo Que é o nome de Jesus Acabou pessoal Está acima de tudo Está acima da sua doença Está acima do seu mal Acima da tentação Acima dos seus desejos Submeta-se a ele E ele vai guiar você Nada vai lhe faltar Vamos dar para Jesus Uma linda salva de palmas Glória a Deus Vamos lá O amor de Deus Nós vamos Celebrando esse nome Que nos dá vitória Que ele possa crescer em você Todos os dias Que ele cresça E eu diminua Há um nome poderoso Que está acima de tudo Que divide o tempo Une homens E salva pelo amor Pelo amor Que está sobre a cruz Pelo amor Nome que curou leprosos Deu vista para os cegos E ressuscitou muitos mortos Paralíticos fez andar É o Senhor É o Senhor O nome é Jesus O Senhor Grande é o nome do Senhor Santo é o nome do Senhor Este é o nome Jesus é o nome Santo nome Nome que acalma o vento E salva pelo sangue Que dissipa as trevas E os demônios Liberta pelo amor Pelo amor Estar em Jesus Pelo amor Grande é o nome Grande é o nome Do Senhor Grande é o nome Santo é o nome Do Senhor Este é o nome Jesus é o nome Santo nome Este é o nome Este é o nome Do amor Jesus Levanta as suas mãos Pra Ele Grande é o nome Do Senhor Santo é o nome Santo é o nome Do Senhor Santo é o nome Este é o nome Jesus é o nome Santo é o nome Santo é o nome Obrigado Olha nós vamos agora Ver uma reportagem lá da África Eu estive fazendo as campanhas Foram boas Mas hoje não sou eu Quem prega não É o Davi Eu queria pregar aqui no sábado Passado Domingo passado Eu pedi pra ele me substituir E ele foi numa cidade Comunidade Fez uma reunião Eu até quero ver como é que foi Nós estamos plantando um trabalho Já tem várias igrejas E a principal Dá uma benção Estamos até mudando de local Agora Para ficar melhor ainda Agora roda por favor Este testemunho Bem vindos a Caelitia A igreja da graça aqui Tem apenas três semanas Mas já está cheia de pessoas Sedentas de Deus Antes mesmo da reunião começar O povo inicia um louvor ao Senhor Com a maior empolgação O pastor Luke nos conta um pouco mais sobre a nova igreja Somos uma comunidade com duas milhões de pessoas E é a primeira vez que estamos alcançando estas pessoas Estamos aqui numa cidade onde há muitas pessoas pobres E Deus tem feito maravilhas Muitas pessoas estão abraçando o Senhor Jesus como o Senhor e Salvador de suas vidas E muitos milagres têm acontecido neste lugar O missionário volta ao Brasil e o ministro Davi Soares fica com a missão de pregar o evangelho para esse povo tão especial E quem abre a porta para Jesus tem a vida transformada A Bíblia fala que Jesus bate na porta E Ele espera que essa pessoa abra a porta para Ele completamente E essa porta é o nosso coração E se a pessoa abre essa porta por completo O Senhor vai entrar E Ele vai sentar E Ele vai ter comunhão com essa pessoa Isto quer dizer que Jesus quer fazer parte da sua vida E como é bom ter parte com Cristo e receber a cura As minhas pernas estavam duras Eu não conseguia levantar elas Desde quando? Faz 12 anos Obrigado irmã, Jesus te abençoou, amém Eu estava sofrendo para andar E com isso eu estava usando muletas há 12 anos E agora eu deixei as muletas de lado e andei Agora eu posso correr, eu posso fazer qualquer tipo de exercício Estava com dor nas costas, mas a dor foi embora depois da oração Eu estava sofrendo com um ataque de pânico Ataque do pânico? Estava sim, desde segunda-feira E agora depois da oração estou bem Eu fui liberta Eu louvo a Deus Eu louvo a Jesus Eu agradeço aos pastores Eu agradeço ao Senhor que trouxe os pastores do Brasil para cá Eu agradeço a Deus Muito obrigada Senhor Eu estou curada Eu estava sentindo muita dor nas minhas pernas Me doía tudo daqui para baixo Doía muito As minhas pernas estavam doendo Mas agora graças a Deus a dor já foi embora Eu estava com muita dor nos olhos Mas eu fui totalmente liberta Eu tenho ido a vários médicos faz muitos anos E esse problema estava me incomodando há muito tempo Mas durante a oração a dor foi embora imediatamente Conhecemos também essa menina linda Ela diz pra gente o quanto a igreja lá é importante Eu gosto da igreja da graça sim Mudou a minha vida e faz a minha família feliz E minha família tem prosperado, tem trabalho Eu amo Jesus Essa é uma semente que você, que colabora com a obra de Deus, ajudou a plantar Caelitia se alegra porque a graça de Deus está neste lugar E vamos aplaudir o Senhor, né irmãos? Irmãos, é assim Nós temos feito pelo mundo afora E vamos fazer muito mais Você que é um patrocinador, louve a Deus Ali você viu o outro pastor lá da África Com o microfone sem falar Porque eles cortaram Ele traduzia pro Zulo Davi pregava em inglês, traduziu pra nós Mas não interessava ouvir o Zulo Porque eu acho que aqui se alguém fala Zulo Deve ter uma meia dúzia só, né? Ninguém chegou nesse ponto aí Mas alguém te amorou lá, chegou E é muito bonita a língua E eles cantam com alegria muito grande Vamos agora para a terceira de João Que eu estou fazendo um estudo paralelo Estou fazendo de Tiago e também aqui No versículo primeiro está escrito Vede com grande amor nos tem conceito do Pai Que fôssemos chamados Filhos de Deus Por isso o mundo não nos conhece Porque não conhece a Ele Esse veide significa Estude, examine, pesquise Com que grande amor o Pai nos tem amado A ponto de sermos chamados Filhos de Deus Não merecíamos Mas lá no mundo espiritual Somos reconhecidos, somos chamados Quem é este que está falando essas coisas O demônio chefe lá pergunta E os outros respondem para ele É filho do homem Quer dizer, é salvo Mas nós não entendemos isso Não damos a menor bola para isso Temos que fazer um estudo Qual é a autoridade que nós temos Porque como filho Nós temos o direito de usar A autoridade do Pai Nós temos o direito de nos vestir Com os bens do Pai De nos alimentar Quer dizer, pedir a Deus O que nós precisamos Não esmolando Senhor Se o Senhor quiser O Senhor pode me curar Qual é o Pai? O Mano Se um filho estiver doente Se ele puder Não cura o filho na hora Se o filho estiver sendo atacado Que eu não entre em defesa do filho Claro que entraria E Jesus disse Se o vós que sois maus Sabeis dar boas coisas Aos vossos filhos Quanto mais o Pai celestial Dará bens Aos que lhe pedire Então se eu sou filho Se você é filho Nós temos que parar Espera aí Vede Eu vou examinar Eu vou ver o que os irmãos Do passado fizeram Como fizeram Porque eles não tiveram Que esmolar a bênção Ao contrário Enquanto estava esmolando Jesus não curou Como a mulher A filha da mulher Que foi a Ciro Felice Que foi buscar a cura Ela estava endemoniada Terrivelmente endemoniada E ela vinha gritando Jesus não atendeu Os gritos dela Não é dessa maneira Que ele atende Senhor Tem misericórdia Tem misericórdia A ponto de chegar ao mestre Ela está incomodando Manda ela embora Atende Eu não fui enviado Senão as ovelhas Se perdiam da casa de Israel Eu tenho que encontrar Essas ovelhas Aí ela ouviu Chegou perto de Jesus Ela era estrangeira Entendeu que era Israel nacional Se prostou Diante de Jesus E disse Senhor Socorre-me A minha filha está Miseravelmente Endemoniada Jesus virou os pés E disse sim Não é bom pegar O pão dos filhos E lançá-lo aos cachorrinhos Você está agindo Como um cachorrinho Uma cadela Está desesperada Pedindo a migalha Tem dignidade Ela disse sim senhor Mas os cachorrinhos Debaixo da mesa Como das migalhas Que caia Que os filhos Desperdiçam Mulher Grande a tua fé A persistência dela Provou que ela tinha Uma fé grande Por causa dessa sua palavra Pode ir o demônio Já saiu da sua filha Ela foi A filha Estava liberta O que que ocorreu ali O que precisa ocorrer Em mim E você Nós temos que orar Com dignidade Nós somos chamados Filhos de Deus Vede com que grande amor Nos concedeu o pai Que fôssemos chamados Filhos de Deus Por isso o mundo Não nos conhece Porque não conhece a ele Pulemos agora Para o versículo 8 Quem pratica o pecado Vive na prática Não é a pessoa Que às vezes escorrega De repente Acorda e sai fora É do diabo Enquanto você Não assume a prática Sistemática Você está naquela fase Deus eu não quero Eu estou fraco Não quero pensar nisso Deus me ajuda Deus vai lhe ajudar Agora o que acontece De Deus não adianta Eu nasci para fazer Coisa errada Eu vou fazer Aí você se vendeu Ao diabo Porque o diabo Vive pecando Desde o princípio E assim são muitas pessoas Estão na casa de Deus Mas gostam do que é errado Se isso ocorre Você ore a Deus Deus Tudo que é do demônio Coloca um X Arranca da minha vida Que eu não quero Aí o apóstolo É usado Para fazer uma declaração Muito forte Para isto O filho de Deus Se manifestou Dois pontos Para desfazer As obras do diabo Esse foi o propósito De Jesus vir Ele veio para que? Para que o diabo Não fizesse a obra dele em mim Ele desfez Para que não fizessem você Muita gente A gente vir para a casa de Deus Pecou de todo tipo Inimaginável Imaginável Inimaginável Mas agora não Agora somos de Deus Nós não vamos ter isso Porque ele já desfez Ele veio com esse propósito Ele veio constituir No meio de uma geração Perversa Corrompida Ou um povo zeloso De boas obras Pessoas que realmente Querem fazer A vontade de Deus E se você não se destacar nisso Você não será escolhido Muitos são chamados Mas poucos escolhidos Não Eu vou renunciar Eu sei que isso Não é certo Ninguém precisa me dizer Dentro de mim A voz de Deus fala E a partir de hoje Eu paro Eu estava pregando Na Romênia Em Bucarest O povo era grande Quando terminou Eu fiz questão De ir para a porta Abençoar todo mundo Porque se viriam Fazer oração E um querendo passar Na frente Faz uma fila Fica lá E eu abençoava Terminou Uma senhora Veio falar comigo Uns 30 anos Mulher bonita Com uma outra E disse Doutor Soares Ela mora na Inglaterra Fala inglês bem E disse Eu quero lhe dar um testemunho Foi Pois não As mulheres Podem ficar com o marido Ela a partir de hoje Foi Não estou entendendo Tá Hoje eu me acertei com Deus Eu tinha prazer Em destruir um lar E ela chorava A partir de hoje não Eu sou diferente Meu irmão Ela O diabo Estava fazendo uma obra nela Mas Jesus veio Para desfazer aquela obra Ela entendeu Entenda Você não precisa De desonestidade Não precisa De mentira Não precisa De traição Você não precisa De nada Que tem Qualquer encardimento Maligno Tudo de Deus É puro E ele disse Eu sou santo A santidade É a coisa melhor Que existe no mundo Ele disse Fez a obra do diabo E você deve Eu devo dizer Eu vou continuar Desfazendo Em mim Não vai existir mais não Problema moral Problema de saúde Oh meu Deus Eu não pensei nisso Você é filho de Deus Você tem autoridade Você tem uma glória Uma honra Que preciso colocar Em funcionamento Tal pai Qual filho E não pode ser diferente Deixe-me orar com você Pai Falei o que senti Oh Deus O que o Senhor me deu E eu te agradeço Esse povo Oh Deus Está marcado Por ti Para ser um povo Abençoado E a pessoa Está dizendo Como aquela romena Me disse Em lágrimas lá As mulheres Podem ficar Tranquilas Que eu não vou mais Tirar o marido Delas Os homens Podem amar Suas mulheres Porque para mim Parou Eu vou ser uma pessoa Limpa a partir de hoje Deus Olha para quem faz Oração igual agora Conceda Esta vez Para aquela pessoa Que está com uma doença Corruindo o interior Oh meu Deus Agora O Senhor é um fogo Consumidor O Senhor está dentro Desta vida Pai Queima esse mal Agora Pela raiz Queima pai Queima pai E em pouco tempo Nem sinal haverá Oh meu Deus Eu amarro Toda obra Do inimigo Eu expulso Eu digo a você Espírito de enfermidade De doença De tentação De miséria De qualquer obra maligna Saia em nome Saia em nome de Jesus E não torne mais Pai Está desfeito Do mal Em o nome De Jesus E você diz Amém Glória a Deus Obrigado Jesus No final No final nós vamos orar Por todos vocês Que precisam de cura E domingo que vem Agora Nesse próximo domingo Nós vamos ter a Santa Ceia Sete reuniões Sete, nove, onze, quatorze Preste atenção A tarde É dezesseis Depois dezoito E vinte horas E de ceia Mude os horários Venha comer Do corpo do Senhor Do sangue dele Como ele disse Para você ter parte Com ele Deus vai falar O seu coração E no dia quinze Campo de Bagatele Às sete e meia da manhã A nossa grande festa E eu só tenho que louvar a Deus Prepare Traga o seu grupo E vamos ali orar Clamando a Deus Para abençoar Oferecendo com grande clamor E lágrimas Orações e súplicas Pede a Deus inspiração Para você vir Ser abençoado E sair vitorioso Em nome de Jesus Vamos agora A novela da vida real Eu era auxiliar de limpeza Não tinha conhecimento de nada Não tinha curso Não tinha estudo Não tinha nada Minha vida financeira Estava muito ruim Devendo para todo mundo Com muitas dívidas Eu não conseguia pagar A minha verdadeira conversão Foi Quando eu comecei A assistir o programa Pela televisão O show da fé Que na verdade Ainda nem era o show da fé Mesmo indo para uma outra igreja Mas assistindo pela televisão E Deus começou a falar comigo Eu ouvi a voz do Senhor Eu me associei E aí foi onde eu comecei Então as coisas começaram a mudar Eu comecei a me A me focar Assim mais Uma área mais técnica Eu comecei a trabalhar com isso Comecei a fazer um curso Deus começou a me ajudar André começa a trabalhar Como técnico de manutenção Mas o inimigo é sujo E faz a fé do irmão esfriar Desempregado Ele perde tudo Fiquei assim com o coração Realmente fechado Me afastei também Dos caminhos do Senhor Acabei ficando fora Até mesmo da igreja Fiquei mais ou menos Uns 5 ou 6 anos afastado Perdi casa Perdi carro A única coisa que eu saí de casa Foi com um saco preto Com a roupa dentro Mais nada Então eu estava assim Na rua da amargura Nesse período Ele conhece a Alessandra Começamos a namorar E aí logo depois A gente resolveu morar junto Trabalhava bastante Mas num dia da gente Não dava pra nada Não rendia nada Todos os dias Eu tinha cobrança Todos os dias Vi alguém me cobrar Telefonema E aquilo me deixou Assim num estado De desespero muito grande Aí eu fiquei assim Falei Meu Deus E agora? O que vai ser de mim? Falei Senhor Se for possível Me dá mais uma chance No ano de 2014 André volta a assistir O programa Show da Fé Aí o missionário Pega a ponta assim E fala Meu irmão Você que está pedindo Uma chance para Deus Ele vai dar essa chance Para você Naquele momento ali Eu falei Glória a Deus Aí eu comecei A vir para a igreja Pedindo para o Senhor Me limpar Tirar aquela amargura Aquela tristeza Aí foi quando Eu ganhei Aquele estalo Eu falei assim Poxa Eu estou errando Meu esposo está ali Buscando E eu Não Então tem que estar O casal junto Fizemos um voto E aí nós nos separamos De corpo E eu falei para ele A gente agora Só vai ficar junto Depois que a gente Se casar Então eu me batizei Primeiro E depois de sete meses Nós nos casamos Jesus queria um emprego Perto da igreja Para poder fazer a tua obra Para poder fazer mais Para a tua igreja Um amigo meu Trabalhava Na loja Aquele lado De colchão Vai ter uma vaga Ali para você Eu vou colocar você lá Eu falei Amém Glória a Deus Comecei a trabalhar aqui E aí foi onde Eu comecei a sentir A voltar a esse chamado Do patrocinador Onde Deus Ele falou comigo Fortemente Então ali eu peguei Falei Jesus Eu vou me firmar Com o Senhor Comecei a orar Buscar Perseverar Patrocinar A loja Eu de funcionário Passei a ser sócio Né Deus começou A operar Eu consegui Saudar todas As minhas dívidas Que eu tinha Estar tudo em ordem Pedir para o Senhor Para poder Que ele pudesse Me dar um carro Para poder estar fazendo a obra Porque nós fazemos o trabalho De evangelização na rua Me deu um carro Né Aí comecei Era um pouquinho mais Deus foi lá Abençoou Deu mais um outro carro também E a nossa vida assim Prosperando ali Sempre uma benção Assim atrás da outra E hoje graças a Deus A nossa vida se mudou totalmente Eu sei que foi chamado de Deus Que até hoje o Senhor Tem me abençoado Não tem me faltado nada E Deus tem me prosperado Em nome de Jesus É dignidade filho Meu irmãozinho Você também está pedindo Uma chance a Deus Deus está dando Esses entendimentos Da palavra É para a gente pegar São caminhos Que ele nos abre Dentro do caminho Que é Jesus Para a gente chegar a ele A Bíblia fala Nas portas Entrar por suas portas Com ação de graça Porta só tem uma Que é Jesus Mas nessa porta Tem as revelações É por elas Que nós entramos Pegamos o que queremos E saímos abençoados O que está faltando Para você? Se nós somos filhos Somos herdeiros A palavra diz Herdeiros de Deus E co-herdeiros com Jesus Participantes Da mesma herança Do mesmo poder No nome de Jesus Nós conseguimos Que nós precisamos Temos que ficar firmes Naquilo que Deus nos revela Porque aí Haja a tentação Que houver Em qualquer sentido Nós anulamos Todos os sofismos Do inimigo E continuamos Firme na palavra Crescendo Sendo uma benção Que é o que Deus Quer para todo mundo Deus quer dignidade Para a gente Nada de ficar Esmolando A benção Mas senhor Só mais uma vez Não senhor Essa é a primeira De muitas vezes Eu vim aqui Para receber perdão Receber santidade Receber cura Prosperidade Mudar o meu Tipo de proceder Meu caráter Se for necessário Eu quero tudo Deus Eu quero ser uma nova criatura Eu quero estar em Cristo As coisas velhas passam Tudo se faz novo A partir de agora Eu sou uma benção É isso que Deus Quer para você Se o senhor É o meu pastor Nada me faltará Deixe ele ser o pastor Da sua vida Deixe ele acordar você Pela madrugada Vai lá Faz o que eu faço Já deixa até uma roupa preparada Troco de roupa Vou lá E vou orar a Deus Costumo lavar o rosto E tal Pentear o cabelo Eu vou para o encontro Escovo os dentes É como se ele fosse sentir Aquele bar Aquele bar de guarda-chuva Velho ali Não Eu vou ficar bem Diante de Deus Quero falar com meu pai agora E às vezes é meia hora só Às vezes é duas horas E vem aquele momento De grande clamor E lágrima Desce Aquela unção Você resolve os problemas Naquela hora ali Você resolve o que está Para resolver Você se sente da presença Deus Eu vou abençoar aquele caso Vou resolver aquela outra situação Você abençoa os outros Sai abençoado E ainda volta Dormir ali Dormir tranquilo É grande O poder que Deus nos dá Quando nós estamos Submissos a eles Sujeitai-vos a Deus Submetei-vos a Deus Ele diz aqui E o que mais Resistiu o diabo Ele foi gerar de vós Resista O que o bicho está fazendo Está me enganando Está forte Vai metendo fogo na cara dele Clamando o nome de Jesus Quando você menos esperar Já não tem mais Foi embora E a vitória é sua Para a glória do Senhor Nós vamos agora Fazer o que o moço fez De empregado Saiu com um saco preto ali Sai que ele sabe de lixo Com a roupa dele ali Hoje é sócio de uma loja Por quê? Porque ele sentiu de Deus Meu irmão Como é que você Põe a mão sua Com a mão de Deus na obra Ajudando a ganhar almas Pelo mundo afora E Deus vai virar as costas Para você? O nosso Deus Não é ladrão O nosso Deus Não é covarde O nosso Deus Não é bandido O nosso Deus É o criador dos céus da terra É o único Deus Não tem religião Que ele pertença Ele é de toda a humanidade Desde que o invoque Em espírito e em verdade Dentro da sua palavra Se você já recebeu a chamada Pegue aqui agora Preencha Coloque seus dados Nome e endereço Destaque E devolva Eu preciso dessa parte Para poder orar por você No último dia do mês Vou orar todo mês 24 horas De combate Sem comer Sem beber O que vai ficar na sua mão Para você é o banco E depositar Aliás Se você ainda não depositou Por favor Esses dias São os piores dias Para nós Então nas próximas horas Vá ao banco E deposite Você que é um patrocinador Acerte com Deus Porque nós estamos Fazendo a obra dele E temos que acertar Com as televisões Com as pessoas Que trabalham Só numa certa nação Que eu não posso Dar o nome Por ser nação violentíssima Lá dentro Nós temos 27 pessoas Trabalhando Dia e noite Atendendo Quem entra Viu Viu no Facebook A necessidade Manda A gente fala Conversa E olha Já temos até Batizado gente lá Com o maior cuidado Batiza na casa da pessoa Principalmente Quando ela tem uma banheira Aí a família toda É reunida Ninguém sabe Nós somos da família Eles lá Que falam a mesma língua Entra Lá vai no quarto Se troca Vem com a roupa do batismo Aí a gente Todo no banheiro Faz oração E o pastor Do lado de fora Batiza ela Na banheira dela Ela sai Todo mundo sai Ela se troca E glória a Deus E ali está mais uma alma No reino dos céus E fazemos uma bonita Teve um Que nós mostramos uma vez Que ele foi batizado Estava a três graus Ele queria ser batizado Aí chegou lá Na hora que o pastor Mergulhou Ele deixou o braço Para o pastor Mergulhou E saiu Aí eu ri muito Foi o pecado Que está saindo Três graus Foi rápido E foi muito rápido Não Tem que ser de novo Agora Você fica quietinho Então mergulhou Com aquele frio De três graus Imagina Como é que estava Deus é grande Pessoal Só vitória com Jesus Você que está em casa Bom Você que vai depositar Eu vou te dar a conta Se você não tem o boleto Aí A agência O número da agência Dá a conta A nossa agência É no Bradesco Tem um número De 3378-2 3378-2 E a conta 29315-6 29315-6 Vá A sua chamada Em submissão a Deus E você que vai se inscrever Telefone para o Rio São Paulo No Rio de Janeiro O telefone é 0 O prestador é 21 21 41 35 10 21 41 35 10 São Paulo 3181 90 22 0 O prestador é 11 3181 90 22 Vamos à primeira pergunta Missionário Qual foi a maior prova De Abraão? O homem sei não Se a Bíblia não diz Ah foi quando ele foi Sacrificar o filho É coisa muito séria E Deus não deixou Foi quando ele teve Que mandar Ismael embora Claro que deve ter Sentido no coração Mas teve que mandar E Deus tomou Conto Ismael lá E Que mais? Não sei Mas eu sei Ou então Quando ele trouxe o despojo Dos quatro reis E o rei de Sodoma Diz Tudo é seu Abraão Me dá suas almas Não Eu fiz um juramento Ao Deus do céu Que eu não tomaria Nada de você Tudo é seu Eu só vou tirar o dízimo Aí chegou o rei de Salém O Melquisedeque Que era sacerdote A Deusetíssimo E ele foi E entregou a ele Então não pegou em nada Não sei se foi Mó prova Que o que ele tinha ali Puxa Ia ficar riquíssimo E não ficarei Para você não dizer Eu enriqueci Abraão Quem me enriquece É o Deus dos céus Segunda pergunta Missionário Quando o apóstolo Paulo diz Que o mal Que ele não queria fazer Este fazia Isso quer dizer Que ele cedia Tentações Eu acho que não Porque o Paulo Era muito claro Ele falaria tudo Eu errei Fiz isso Fiz isso E pedi perdão E o homem de Deus Tem que ser dessa maneira Quer dizer Se teve coragem Para fazer Tem que ter coragem Para se arrepender E confessar Porque será exemplo Para os outros Então eu acho Que não foi esse O caso do Paulo Ele vinha A tentação O mal que eu quero O bem que eu quero Eu não faço Para fazer o bem O mal que eu quero Ele fazia o bem Mas não era o que ele queria E o mal que ele queria Fazia Vinha Eu não queria que ele caiu não Mas vamos falar agora Com a Dona Eliana Dona Eliana Livro do Heig Fala dele Missionário A Bíblia fala Que quem está em pé Cuide para que não caia Esse livro vai ajudar Muitas pessoas Que está desanimado Abatido O título já diz tudo Eu não posso ser derrotado E não vou desistir Dona Eliana Duas afirmações Para a gente tomar Eu não vou ser derrotado Não posso Não é que eu não quero Eu não posso Porque Cristo está em mim E eu não posso ser derrotado E qual a outra declaração? E não vou desistir Ah, não desista nunca Isso é Daniel 13 Daniel 12, 13 Depois você lê Daniel 12, 13 É uma palavra de Deus Para nós Daniel capítulo 12 Versículo 13 Depois do culto Vai falar com a Dona Eliana Aqui no shopping No Rio Ao lado da igreja Do Tem Tudo em Madureira E você pode acessar Pelo telefone do Rio Que é o 0 prestadora 21 21 415100 21 415100 Ou de São Paulo 0 prestadora 11 3181 8038 3181 8038 E o site é Essepovo.com.br Vamos abrir o coração Missionário Sou casada há sete anos E durante todo esse tempo Minha sogra nunca gostou de mim Ela sempre teve ciúmes do meu marido E no início fez de tudo para nos separar Mas graças a Deus isso não aconteceu Ela me ofende, me humilha e nunca a revidei Mas sempre que isso acontece Ficamos sem conversar durante algum tempo Há pouco mais de um ano Voltamos a nos falar E nessa mesma época Eu engravidei Novamente Ela começou a me tratar muito mal Eu não consigo perdoá-la de jeito nenhum Pois tenho uma mágoa muito grande De tudo que ela já me fez Sei que estou errada em não perdoá-la Mas eu realmente não consigo Missionário Por favor me oriente e me diga Como faço para tirar esse rancor do meu coração? Você sabe Está em Marcos 11 e 25 Vai lá e pratica em 26 Pratica Senão você não vai ser perdoada Às vezes tem que tomar uma atitude pessoal Para Deus poder abençoar Eu tenho um amigo Que uma vez foi para os Estados Unidos Ele arranjou Fui numa caravana para Orlando Lá ele afastou Foi para Nova Iorque E disse missionário Não arranjava emprego Não falava nada de inglês Aprendi só uma frase Coisinha pequena E o dinheiro foi acabando Comecei a dormir nos parques Vai chegar o inverno Como é que eu vou fazer? Não tinha dinheiro para comer Eu entrava numa firma E dizia inglês O cara me perguntava Eu falava assim I'm looking for a job Tudo que eu sabia é falar Estou procurando emprego Aí o cara Thank you Estava me perguntando O que você sabe fazer? E missionário não tinha jeito Eu estou chorando diante de Deus Olha graça a Deus Para um espanhol Cheguei lá Ele chegou O que você quer? Eu disse assim I'm looking for a job Ele é Thank you Benga Você não está entendendo nada Vai lavar prato aqui Você está precisando Eu estava fedendo já Lavei o prato Terminou Ele pôs uma boa comida para mim Me deu dinheiro Agora você vai trabalhar aqui Falando em espanhol Eu entendi Esse homem foi um anjo de Deus Então às vezes Você tinha que falar para a sogra Sogra Nós somos a mesma família Me humilha mesmo Fala tudo Você quer falar Ela vai ficar sem jeito Meu filho e filha E vão se abraçar Sogra Não se meta na vida Do filho e da filha Nória Não se meta Na mãe do marido Deixa ela Que às vezes Estão defeitinho Tem um problema ali E você vai superar isso aí Vai ficar melhor assim Do contrário É só combate aí E o bom é acontecer Não dá bola A pessoa cansa De ofender Ofende mais Pode falar mais Pode falar Nada disso é verdade E vai ver que vai ser uma benção Ah pessoal Nossa TV Eu estou feliz Esse dia contando 2014 foi o primeiro lugar Pesquisa da Anatel Publicada 2015 foi o primeiro lugar Agora se é o semana passada Não deixou a gente muito feliz não Porque o segundo colocado Tirou nota 7,5 E o primeiro foi 8,7 E vocês? É o primeiro De novo Terceiro ano E tem gente que não acredita O que eu posso fazer? Você está perdendo o melhor Não é a gente que está falando Não, é o pessoal que está falando É o melhor som A melhor imagem A melhor programação Porque não temos imorais Não temos os violentos E nunca vamos ter Temos 60 canais 11 são evangélicos O resto não é Mas se um deles cair para isso Vai ser cortado Tem um grupo aí Que nós cortamos todo mundo Não queria Vai fazer o que? Aqui não vai ter isso não Se você não tem Põe que é bom Roda um momento A nossa TV Por favor Eu mesma que tomei a decisão Porque a gente tinha hábito De assistir novela E aquilo já estava me incomodando E aí eu senti no coração Eu vi o missionário falando E eu tomei posse E eu assinei a nossa TV Traz pais para nossa casa Nossos filhos Fica livre, né? De estar vendo esses filmes pesados Até desenhos mesmo maliciosos Maravilhoso Houve uma vez que eu estava Com um problema na tiroides E eu estava saindo Para apresentar o exame Para a médica Só que antes disso Eu lia a palavra de Deus E o missionário tinha falado Antes de assistir um culto E eu tomei posse da bênção Da minha vitória E quando eu cheguei lá A médica falou que eu estava curada Para a honra e glória do Senhor Ela representa um crescimento espiritual A gente cresce cada dia mais Na presença do Senhor A gente adquire conhecimento É maravilhoso É bênção mesmo Não preciso falar mais nada Você quer inscrição provisória Prende seus dados Telefone, melhor hora de ligar Vamos ligar Se você pede toda a informação Se disser sim, instalamos Se não disser, não vamos instalar Só que você estará perdendo o melhor Da sua vida Extensão da igreja 11 canais especiais Que nós produzimos É um custo tremendo Mas está valendo a pena Nós estamos Isso aqui é a extensão Da igreja na sua casa Telefone do Rio 32 65 50 00 São Paulo 31 81 70 27 Site Nossa TV .tv.br Deixa eu orar com quem está em casa Pai Em nome de Jesus Eu termino agora o programa Para essas pessoas Que vamos sair do ar Abençoando-as E dizendo Todo mal sai dessas vidas E fiquem curados Para a glória de Deus Amém Agora vamos ficar de pé pessoal Olha meu irmão Você ouviu muito hoje Me perdoe falar assim Mas é verdade Você sentiu O que Deus quer para você Submeta-se a Deus agora Nós vamos entrar na oração Mas vamos mergulhar No oceano do Espírito Ali nós vamos ser muito abençoados Feche os olhos agora Concentra a sua fé Pai Dê para cada pessoa A capacidade de orar E a capacidade de ser ouvido E a capacidade de receber a bênção E a capacidade de segurar E desfrutar dessa bênção Para sempre O nosso povo Oh Deus Está debaixo das nossas orações Nós não estamos com disputa Com quem quer que seja Mas nós estamos fazendo a obra Como o Senhor nos ensinou E agora Deus É um momento de grande manifestação Do teu poder Pai Essas pessoas estão começando a orar Ensine-as a orar Não precisa ser palavras rebuscadas Não precisa usar de gritaria E de falsa piedade Mas sim de fé Ah meu Deus Ajuda Essa pessoa que tem um problema sério Como aquele homem Oh Deus Na maior necessidade Deus Ele estava precisando De encontrar o emprego Pai Vivi em concubinato Ele e a esposa Decidiram Só vamos nos unir De novo Com marido e mulher Quando nos casaram Levaram sete meses Sete meses Na tua presença Pai Depois o Senhor Deu emprego Tornou-se sócio Da empresa Só o Senhor Sabe o que vai fazer Na vida deles Pai Essa pessoa Que está com um aperto No peito Que não está aguentando E ela sabe Que isso pode ser Um infarte Pai Cura agora Meu Deus Estamos clamando Agora Essa que está Clamando pela sogra Pai A sogra Provoca A Nora Provoca Do outro lado Isso não é De Deus Pai Pai Essas emulações Têm de acabar Eu te peço Agora Dê a paz Senhor Deus Em nome de Jesus Eu peço Use o pastor Jaime Oh nosso Deus Usando o Senhor O poder Do nome Que nós cantamos Que louvamos No dia de hoje A autoridade Que há nesse nome Deus Para resistir O diabo Nos submetendo A tua palavra O Senhor Simplesmente Praticando O que o Senhor Tem nos ensinado Essa pessoa Vai vencer Nada pode roubar A paz Dessa pessoa Meu Deus Essa senhora É aborrecimento No lar Quando as pessoas Estão assim Aborrecimento Com um filho Que já não obedece Se tornou rebelde Deus tornou uma pessoa Intransigente Entra com teu poder Oh você vai orar Agora meu irmão Você vai orar Mandar o mal Sair lá do seu filho Da sua filha Gerro Dora Ou do sogro Ou da sogra Do marido Da esposa O que está causando Discórdia no seu lar E isso Manda em nome de Jesus Fale com a autoridade Demônio da rebeldia Sai do meu filho Em nome de Jesus É a sua hora O seu momento Com Deus Nada pode roubar A sua paz Nada pode tirar você Da presença de Deus E talvez você está caindo Nessa cilada do inimigo Você é um homem de Deus Você é uma mulher de Deus E o diabo usa alguém Para magoar você Para ferir você E você cai Nessa cilada Ficando magoado Ficando triste Ficando com raiva Até mesmo Oh mas agora Você pode se libertar Usar a autoridade Do nome de Jesus Se sujeitar Ao que o Senhor Diz Se submeter Ao que Ele diz Essa luta Não é contra a carne E o sangue Que a nossa luta É contra principatos E potestades Então você pode dizer Diabo Sai daquela pessoa Agora Isso marido Isso Com autoridade Exige que o mal Saia da sua esposa Que todo dia Desimplica Que todo dia Tem uma discórdia Oh A senhora Que ora pelo marido Não há distância No mundo espiritual Pode dar a ordem Agora Pai Eu quero mais Pai Pai Eu quero a alimentação Da pessoa que está no álcool Da pessoa que está nas drogas Da pessoa Senhor Que simplesmente Sai à noite E quando volta Volta embriagada Volta drogada E Deus Não há diálogo Não há conversa Mas essa pessoa Está orando Dizendo É meu filho É minha filha Isso Fale com autoridade mesmo Você tem autoridade Para pisar serpentes Escorpiões E toda a força do inimigo E eu oro Deus Pela pessoa Que está com a vida amarrada Essa pessoa Que quer se levantar Essa pessoa Também pode orar E mandar o mal Sai da empresa Sai do dinheiro Sai das vendas Sai do escritório Do consultório Da imobiliária Sai Deus Da oficina Que ele tem Agora Em nome de Jesus Não pode ficar Essa amarração Você é homem Você é homem de Deus Você é mulher de Deus Para orar E pai Eu invoco Teu poder Sobre quem está doente Eu invoco Teu poder Sobre quem está enfermo Para que essa pessoa Te glorifique Porque este Em nome de Jesus Essa ansiedade Essa ansiedade Essa inquietação Esse conflito Esse conflito Nasal Exija Mande embora Vai embora Mal Sai agora Agora Em nome de Jesus Mal estar Saia Dor de cabeça Vai embora Queimação na garganta Saia Falta de ar Saia Dificuldade na respiração Vai embora Todo mal Em nome de Jesus Depressão Pânico Ansiedade Medo Perturbação Fora Em o nome de Jesus Levante as suas mãos Mas para você Ser livre mesmo Oh meu irmão É hora de glorificar De exaltar Oh De receber aquela paz Aquela alegria Glória a Deus Pode a glória a Deus agora Pode se alegrar Eu quero o som festivo agora Eu quero o som da alegria O Senhor derramando o ódio agora Sobre a tua cabeça Glórias e glórias Isso Saindo Saindo da depressão Recuperando o sorriso Oh Participando agora Desta manhã de adoradores É essa manhã de adoração a Deus Recebendo a força e o poder Meu Deus Meu Deus Meu Deus Tristeza não é coisa de cristão Depressão não é coisa de cristão Cadê o som? O som alegre Cadê os obreiros? As obreiras Os pastores Oh isso Jovens e moços Homens e mulheres Que celebram a presença do todo poderoso Glórias e glórias Meu Deus Eu quero mais Eu quero aquela liberdade Liberdade pra ele Liberdade no altar Liberdade pra cantar Liberdade pra viver O teu brilho O teu brilho aparecendo intensamente O teu brilho O Senhor Ah No rosto deste homem No rosto desta mulher Deste jovem Desta amor Glória a Deus Levante as mãos Ah Receba da alegria Levante as mãos Receba da paz Levante as mãos Dê glória a Deus Diga aleluia Diga eu te amo Jesus Diga pra ele eu te adoro Jesus Santo Ele é santo Ele é santo Santo Poderoso para te abençoar Poderoso para suprir as suas necessidades Não estejais ansiosos por coisa alguma Ante as vossas petições Sejam em tudo conhecidas diante de Deus Pela oração Pela súplica Com ações de graça Isso Se alegrando Ele é o todo poderoso Porque para Deus não há impossível Porque os impossíveis aos homens São possíveis a Deus Olha que lindo Aleluia 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 Oh Soberano Majestoso Poderoso Príncipe da paz Rei do rei Volte a glória Volte a glória Aleluia Aleluia Mais 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 Acorde Cadê o seu louvor Ele quer ouvir a sua voz Te fortalecer Isso na presença de Deus Tomando posse Oh De uma vida Santa De uma vida liberta Assumindo a sua posição Você não está sozinho Você não está sozinho Ele disse Eu nunca te deixarei Eu nunca te desampararei Ele diz Não temas Porque eu sou Contigo Diga isso Deus está comigo Diga a Deus Eu não vou temer Diga o Senhor É minha força Aleluia Aleluia receba, receba alegria no seu coração oh Jesus é a tua força, repita isso o Senhor é a minha força repita para você mesmo, o Senhor é a minha força, eu não temerei diga obrigado Jesus diga obrigado Jesus pela tua presença no nosso meio, vamos aplaudi-lo que ele é digno de toda honra, toda glória bem forte para ele sorrindo para Jesus eu sei que não estou sozinho que neste meu